E eu tô aqui nesse baile que eu adoro, toda segunda-feira, um monte do Rio de Janeiro, não tem gente, é aqui na Rádio Show, não tem muita gente pra mim, esse som maravilhoso tem que ficar por aqui o 2004, o número do Brasil quer curtir um pouquinho, vem comigo, olha só que lindo! Faz, vai, faz movimenta, 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 faz movimenta Pra começar do jeito certo, isso é só um aquecimento Rebolando gostosinho, mostra que tu tem talento As novinha que tu baile, vem dançando e se envolvendo Quando o Snow vim mandar, vai! Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento Vá! 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 Oh, sometimes I get a bili, bili, bili I get a bili, 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 bili Elas para tudo, onde chega, ela chama atenção Porque aqui no baile funk, ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Duduzinho vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Música